Olá gatas e gatos, como bem? Mais um vlog para todos nós. Estou a gravar um dia a seguir, no dia que eu gravei já foi para o canal, portanto vocês já devem ter visto o vlog. Que nós gravamos aqui no shopping. Já viram? Deixem-me aqui qualquer coisinha. É isso mesmo. O seu intervalo não é para publicidade, é que acontece tudo na realidade. Acreditem, estou chocada mesmo. Fiz o intervalo aqui na edição porque chegamos a casa para editar um vídeo. Imaginem, nós temos aqui o casaco vestido ao contrário às avessas. E sabem que mais? São quase 100 takes, ou seja, quase 100 vídeos que eu gravei para fazer esta edição. Acham que eu ia ter coragem de não editar o vídeo para vocês porque tenho o casaco vestido às avessas? Acham que eu vou desperdiçar este material? Eu estava no café, como vocês viram, estava a correr uma ventania, eu estava sozinha. Peguei no casaco, vesti e comecei a gravar. Por isso, este parênteses, perdões, vou continuar a editar. E quem não gostar, queridos, não se desesperem. Eu nunca mais vou gravar com o casaco às avessas. Não desistam. Estamos aqui a tentar fazer o nosso melhor. Mas às vezes, o nosso melhor é isto mesmo. É gravar um casaco vestido. Eu quero que vocês me digam, no final do vídeo, se valeu a pena editar as imagens, que são muitas, mesmo com o casaco assim, ou se era melhor ter evitado esta publicação. Queridos, para vocês não ficarem tão chocados, imaginem que há marcas que fazem as costuras para fora. Imaginem que não é um casaco vestido a avessas. Um casaco que eu comprei, que é para usar mesmo assim. Vamos continuar a editar. São muitos takes. Ninguém é capaz de nos dizer assim. Está com o casaco às avessas. Um forte abraço, eu sei que vocês vão entender. Choquei, como vocês. Rii, como vocês seguramente também vão rir. E como vocês concluem, estou editando, se vocês estão a ver, o editei. Vamos seguir o nosso vídeo. Vamos. Beijaço, fiquem bem. E sabem, o casaco às avessas, mas feito com muito, muito amor para todas vocês. São muitos takes para deitar fora. Beijo, fiquem bem. Continuando. Pois bem, estamos aqui no dia seguinte a desfortar. Nós viemos. Tínhamos aqui um agendamento. Tínhamos que vir. Estamos aqui tranquilamente, porque está um dia de sol maravilhoso. Estamos aqui já a desfrutar do livrinho que vocês já viram no outro, que compramos no outro vlog. E então decidimos, já que estamos aqui e já temos as nossas coisas feitas, porque não gravar um vlog homenageando todas as que me têm dito e muitas pessoas que têm comentado que adoram compras, shopping e tudo mais. Então vamos aproveitar e decidi fazer hoje um vlog em que eu estou aqui no shopping. Vou tentar gravar um pouquinho das lojas que cá têm, das marcas que eu gosto mais. Depois quero que vocês interajam comigo, quero que me digam qual é a marca que gostam mais. Quero uma interação. Precisamos interagir. Último vlog, como viram, no final temos uma conversa entre amigas, com grande amizade, falando que realmente estamos agora a fazer short. Penso que já viram, mas se não viram vou deixar mais um toque aqui, porque é importantíssimo para mim sempre estar conectada convosco, por forma a que vocês entendam o que estamos fazendo. Nós, neste momento, como a maioria dos youtubers também, estamos a investir nos shorts. O que são shorts são vídeos pequeninos em que nós fazemos vários vídeos ao dia e isso faz com que a plataforma do YouTube consiga nos levar a muito mais pessoas para que elas começam o nosso trabalho. E é com esse intuito e o outro que eu referi no vídeo anterior, e estou comentando novamente porque alguns de vocês podem não ter visto, o outro é a porcentagem de retenção que esses vídeos trazem para a nossa porcentagem total, o que vai melhorar a nossa porcentagem no algoritmo. Resumindo, quero-vos deixar a mensagem, sim, vamos fazer shorts sempre que pudermos. Shorts são acima de tudo para a plataforma encontrar novas pessoas para seguirem o nosso canal. O intuito dos shorts é precisamente trazer pessoas à plataforma e depois delas estarem na plataforma elas nos encontrarem. Bem, já entendemos esta parte, agora vou desfrutar aqui um bocadinho. Está um sol maravilhoso, este livro está a topo do topo. Depois vou entrar no shopping, como vos disse, vamos tentar gravar. Possivelmente não vou poder conversar muito nas lojas para não dar na vista, mas o meu intuito é mostrar as marcas que eu gosto e dentro conseguir mostrar produtos que são realmente topo do topo. Tenho a certeza que vocês que amam compras vão amar este passeio. Vamos daí? Bora! Bora! Tchau! 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 Minhas amigas, vamos à primeira. Não é por ordem de prioridade, ou seja, as primeiras a que eu gosto, não. São tudo lojas que eu valorizo. Mas eu vou entrando conforme as vou encontrando aqui no shopping. E temos aqui já uma que é a CA. É uma loja que não tem assim tanta coisa, mas algumas coisas são muito interessantes e o preço também. Vou dar uma espreitadinha. Vamos entrar aqui na CA. Já vão dizendo aí quem é que também de vez em quando vem a CA a espreitar e que consegue coisas interessantes. Já temos aqui umas t-shirts com 50% de desconto. Interessantes. Estas estão a 30%. E estes calçons, 12,99. Esta cor, muito fixe. Acho que é para o homem. Estamos na zona dos babies. Quem tem bebês vale muito a pena. Vejam este conjuntinho. 14,99. Roupa de criança. Tem muita coisa gira. Oh, que amoroso. Olha este vestido. 2. 9,99. 9,99 os dois. Que lindo. E aqui, que lindo. Kindness. Camisinhas. Que fofas. 13 e piques. 2,99. Olha este. Que raio de treino. Ai, que fofa. 2. Veja. Mesmo gira. Adiante. 9,99. Esta calcinha de gangue. Com baby. 4,99. Não é fofo? Muito fofo. Vamos aqui em frente à casa. Tem coisas maravilhosas. Reparem. E que a gente também gosta. Vamos dar uma entradinha. Para tentar passar um pouquinho. Deste ambiente comercial. Logo aqui tem estas. Coisas para colocar velas. Muito lindas. E é este com o meu verde. R$ 7,96. Lindo. As coisas de metal. Que dá para pintar. Dá para usar assim. E dá também para pintar. Muito bom. R$ 9,95. Estas canecas. Estas bandejinhas. Estas garrafas. Vou pôr azeite. Estas são. E aqui montavela. Hum. Que cheiro. Muito bom. A povela também. Que interessante esta. As cadeiras. É uma vela. Lindíssima. Com 4. Muita plantinha aqui. R$ 5,95. Estas lindas. Aqui é uma decoração. Muito giro. Estas espelhinhas. R$ 12,95. R$ 12,95. Lindas. Estas bandejas. R$ 12,95. Meus queridos da loja Primark. Não vamos entrar porque vocês já sabem que nós amamos. E tem aqui vídeos. E vamos em breve fazer um só para a Primark. Porque ela merece. Tem tudo de bom. Vou deixar aqui um vídeo para vocês. A Primark é uma das fantásticas que nós adoramos comprar. Porque compramos bem. Compramos barato. Enfim. Então com uma montra linda. Como de costume. Aqui temos o Intimissime. Não vamos entrar porque entramos ontem. Vejam o vídeo anterior. É também uma marca que a gente adora. E vamos tentar apanhar outras que ainda não dividimos com vocês. Parfum. A gente ama parfum. Chegamos aqui. Vamos tentar ver se conseguimos recolher algumas imagens dentro. Mas tem muita coisa linda. Oh. Lindo. Não sei porquê. Mas acho que vão me perder por aqui. Vejam. Lindo. Estas coleções. Muito lindos. Lenços. Quem ama lenços. 9,99. Lindo. Padrão. Este também. Top demais. Têm aqui. Lindas. Deixa eu ver o preço deste. 19. Não está cara. E linda. E aqui compramos muita disto para a cabeça. Vocês sabem que a gente adora. Têm aqui. Rosto. E tem também padrão. Lindo. Lindo. Olhem. Um verde que eu amo. R$ 19,99. R$ 19,99. Meus queridos. Levis também gosto muito. Mas tem uma filha enorme. E não podemos entrar. Tem uma faixa ali. Não podemos entrar. Por isso. Vamos seguir em frente. Tem aqui a Lacoste. Que a gente também adora. Não sei se vou conseguir entrar. Este vestido. Lindo. E os polos são lindíssimos. Estamos aqui na Mango. Vamos tentar entrar. Que também é uma loja que a gente gosta. Vamos ver se conseguimos. Vamos mostrar algumas peças. Aqui tem às vezes óculos. Giros. Estes estão na moda. Estão trancados. Este modelo está muito in. Este padrão. Muito giro. Então amigos. Estão a gostar. Já sabem. Quando a gente entra e sai. Sem mostrar grandes coisas. Está um bocadinho de stress lá dentro. A gente sai. Mas já ficaram com a ideia. E vamos avançar. Para Maximil Dutti. Digam-me aí no Brasil. Se tem esta marca. Que é fabulosa. Vejam-me t-shirt. São giras. R$19,95. Linda. Isto. Também. Muito giro. Eu adoro isto. Para o inverno. R$69,95. Este padrão. Lindíssimo. R$49,95. Uma túnica. Amei. Este também. Mentira. R$59,95. Linda. Linda mesmo. Aqui temos a quebra-mar. Tem coisas. Top de coisas desportivas. Muito giro. Para uma vida descontraída. E camisas então. Tem padrões lindos. R$24,00. Linda. Linda mesmo. R$24,00. R$24,00. Vejam este padrão. R$14,90 este chapéu. Como bem. A gente de vez em quando desampara a loja. Literalmente desamparar a loja. Mas quando começam os olhares a ser intensos. A gente tem que sair. Ali Timberland. Topo do topo. Não sei se aí no Brasil há de Timberland. Eu acho que há. Muita coisa fantástica. Isso para quem gosta de um estilo descontraído. Eu também gosto do outro estilo. Mas para alturas diferentes da vida. Aqui é o Timberland. Azul petróleo. Magnífico. Amei. Tem sapatos giros. Olá, tudo bem? Posso ver? Posso. Obrigada. Tem sapatos giros. Tem sapatos giros. Tem botas topo. Women's secrets. Que a gente também gosta bastante. Os amigos não vão entrar. Tem uma filha. Como vocês devem ter reparado. A séfora e a sacoar, que a gente também gosta. Sacoar. São um pedido de bom. E a séfora também não dá. Que eles proibiram. Há dias estava lá dentro e proibiram. Mas a séfora todos vocês conhecem. Maquiagem. Meus queridos, isso está alegre. Melhor do melhor. Em porcelanas, em loiças. Um sonho de consumo. Vou mostrar daqui. Que não vou lá para dentro partir coisas. Mas, só para terem uma ideia. Um conjunto de jantar que comprei. Já há alguns anos aqui. Foi mais de 5 milheiros. Mas é um tipo de loiça que dá para a vida toda. Pintada a ouro. Muito lente. Conseguem ver lá dentro. E amo. Amo esta loiça. Passei uns 20 anos trabalhando para concretizar o sonho de ter a minha loiça do conjunto todo. Da Vista Alegre. É muito lente. É muito lente. Melhor do topo. As minhas agendas. Olha, aqui estão elas. There is no plan B. Pura vida. Quem me conhece sabe que eu tenho muitas agendas destas. Agendas não. Livres de trabalho. La vida zona viagem. Girls can do anything. Girls can do anything. Muito bom. Então, também as canetas iguais. Os livrinhos. Três euros. Três euros. Três euros. Dois euros. Dois euros. Muito bom. Be yourself. Seja você mesmo. Ó, tenho igual a este. Goal to be happy. O objetivo é ser feliz. Que coisas para viagem. Para o pôs do banho. Aquele chapéu que eu tremo as fotos. Fico a comprar aí numa loja destas. Gosto muito destes chapéus. Acho que estão a fazer hoje. A fazer hoje. Impressionante. Estou a ver como vale a pena vir à ripa. Aqui do último vídeo filmei um bocadinho aqui dentro da loja do Gato Preto. Por isso não vamos lá dentro. Mas ainda quero gravar um só. Digam-me aqui se querem um vídeo só. Aqui dentro. Porque isto é mirabolar. Muita coisa gostosa. Boa. Que apetece comprar. Música 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 Música